Tem uma palavra em francês, por isso que eu falei pra você tomar cuidado, porque tem uma palavra em francês que é muito parecida, tanto na escrita quanto na pronúncia, é muito parecido com chevaux, que é cheveux, cheveux, não é a mesma coisa, e chevaux não é a mesma coisa. Então cheveux significa cabelos, tá? Então não tem nada a ver, e não é a mesma pronúncia, tá? O AUX fala o, chevaux, o, com o o realmente, o, e o EUX é um e fechadinho, cheveux, 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 a gente fala pra significar cabelos, então chevaux, cavalos, cheveux, cabelos.